Gente, a paz do Senhor, gente, hoje, agora são, acho que, um pouco antes de meia-noite, e eu tô vindo fazer uma faxina, por quê? Porque amanhã o pessoal saiu hoje, daqui do apartamento do meu vizinho, e daí saíram hoje, e eles, vai entrar outro pessoal amanhã, então eu tenho que dar uma faxina antes de meio-dia, eu tenho que estar tudo preparado. Como agora na madrugada? Eu acho que é melhor do que amanhã ficar menos escorrido, entendeu? Então, eu vou começar a dar uma na madrugada agora, se eu não conseguir, eu termino amanhã, mas eu vou começar agora, se Deus quiser. Tá aí, gente, glórias a Jesus, né, o pessoal acho que não deixou muita sujeirinha, não, mas tá aqui, eu vou mostrar pra vocês meu kit, ó, eu gosto muito de usar isso aqui, meus rodinhos, eu trago, né, meus rodinhos, e isso aqui é uma misturinha que eu faço de sabão, um desinfetante, né, se tiver álcool, né, também, e água sanitária, eu gosto de fazer, usar essa garrafinha aqui pra poder jogar no chão e tal, né, tinha um borrifador, mas acabou o borrifador, então, eis-me aqui, vamos fazer com o que tem. E é isso, gente, aqui está, e vamos pra outra. É isso, gente, estamos aqui varrendo uma hora dessa, não vou fazer muito barulho, não posso usar vizinho. Gente, aí, ó, ainda não tá limpo não, tem gente limpar a geladeira agora, pia os vidros ali, agora os armários, se Deus quiser, depois o chão, e aí eu passo pra sala. Pois é, gente, eu gosto de botar isso aqui, ó, porque isso aqui, ele é uma misturinha, e é bom que ele pode limpar tudo, viu? Vou limpar tudo. Opa, desliguei as mãos. E aí, gente... Vou passar um paninho, uma mesinha, umas cadeiras, as cadeiras eu vou colocar pra cima, pra poder limpar o chão. Bom, se eu fosse ter que arrumar amanhã Ia decorar umas 5 horas Então eu preferia Limpar logo agora, né? Glórias a Jesus Agora chega a parte do chão O armário eu já limpei já Com a glória de Deus Agora é só o chão que tá todo misericado Aí, gente Cozinha limpa, bora pro próximo Área já tá limpa Cozinha já tá limpa, agora vamos pro banheiro Pronto, gente Banheirinho limpo Glórias a Deus Gente, já lembro muito disso desse banheiro Ah, gente, 4 e 10 da manhã E eu cheguei da minha faxina Glórias a Deus Mas pelo menos agora eu vou dormir Em nome de Jesus Pra glória de Deus Ai, minha mãe ainda tem que dar um jeito nessa casa também Esse cachorro fica chorando aqui Mas amém Tá aqui, ó, meu Negocinho, minha misturinha que eu faço Agora já Deus Todas falam tomar um banho, né Agora, banho daqueles E é isso, povo Deus abençoe vocês Boa noite Deus honra a vida de cada um Amém Em nome de Jesus Ai, gente Pronto 4 e 24 Tomei um banho Nossa É Só vou tomar assado Que foi a roupa que eu dormi E É isso, né, gente Hoje eu já costurei Ai Fiz uma live É Daí Arrumei a casa Não a minha, né Comi Dei a faxina lá E é isso Finalizando o dia agora As 4 e 24 da manhã Pra glória de Deus Já iniciando outro dia Mas eu ainda vou dormir Pra começar outro dia Se Deus quiser Né É E é isso Minha os inquilinos chegam Eu tenho que apresentar a casa Pra eles lá E é isso, povo de Deus Estamos aí Né É Eu ainda não consegui colocar Algumas coisas no correio Porque Acabou que Ai Esse mês eu tive que atrasar Um pouquinho o correio Porque eu não consegui pagar Então não tava conseguindo postar Mas em nome de Jesus Deus vai me dar condições Eu vou acertar isso E Volto postar as coisinhas Se Deus quiser Amém Deus abençoe vocês Fiquem com Deus Eu passo em Jesus E é isso, gente Beijo Paz, Senhor Ai, gente Olha meu dedo O que aconteceu Dou um roxo Na minha unha Ai Tô doendo Paz, Senhor Povo de Deus Eu passo Bom dia Tudo bem com vocês? Vocês no centro É Já resolvimos os probleminhas Bom Mais um probleminha Mais um probleminha Minha carteira Tá vencida Desde Abril de 2022 E eu estava andando com ela Para cima e para baixo Vencida Gente Pensa Que eu nem sabia E quem me contou isso Foi a Vivo Porque eu precisei de fazer um cadastro Na Vivo E aí Descobri que meu documento Não tinha validade Porque a gente estava vencido Então Estou indo lá Resolver esse probleminha Né Para a glória de Deus É Eu acordei Hoje era por volta De umas 10 horas Tô descendo aqui Para poder resolver isso Né Mais uma questãozinha Para a gente resolver E é glórias a Deus Né Louvado seja Deus Vamos glorificar Que Jesus vai na frente Né Abrindo Abrindo as portas Para a glória de Deus Ai gente Ó cara Que ficou até 4 Horas também Afaxinando E é aquilo Né E há quem diga Que a gente não faz nada É cada uma Mas é melhor ouvir Do que ser surdo E é melhor ver Do que ser cego Né Então é isso aí Vamos para cima Em nome de Jesus Dá para cima E é para Jesus Que se anda Em nome de Jesus Se não Louvado seja Deus Gente Eu que não queria Descer Para o centro E tô descendo Ai Não queria descer Não Não gosto de descer Com almoço Não Mas Preciso resolver Essa questão Minha Aí O que aconteceu Eu entrei Andei no site Aí só tem Para agendar Lá Para a Vitória Da Conquista É Para fazer Biometria Né E para mim Fazer a biometria Lá Pelo site É Só está dando É Só está dando Para cadastrar Lá em Vitória Da Conquista Dá para vocês Verem aí Né Porque eu estou Botando aqui No meio Do Enfim Eu não posso Quero ficar Só lá Na mão dirigindo Né gente Estão Tentando de um jeito Aqui Que devem vocês Me ver um pouco Opa Dei para vocês Me ver um pouco Mas está vendo Difícil É difícil Mas amém Vai dar certo Ai gente Amém Opa É isso aí Deixa assim Ai isso Deus abençoe Gente Fui lá Dedicar Com as portas Porque não resolve Também De que amanhã Cedo Tirar uma senha Para conseguir E daí Hoje Agora Eu estou aqui Aqui no centro Estou aqui no centro Já aproveitei Que estou aqui no centro Aí passei ali Fui tentar Chupar um chup-chup Porque aqui tem um tal De um chup-chup Gourmet Que a mulher Que a mulher vende É muito bonitinho Assim É sete reais Só que tudo com leite E aí Vou logo almoçar Se Deus quiser Amanhã Vê o cedo Em nome de Jesus Mas aqui está muito quente Gente Pensa no calor Que está aqui Muito quente Pensa aí Quente demais Mas Jesus Está no controle Do barco Aí é isso Os afronta Vem Os levantes Vem Mas vem para cair Em nome de Jesus Porque maior É o Senhor Que está nas nossas vidas Gente Eu sei o que aconteceu com vocês Sabe o querido Aqui Você chega num lugar Não tem o que você quer No outro Você chega E está fechado Ô glória Eita glória E é isso aí Gente Mas é que Não é importante A gente continuar adorando Está cheia As pessoas estão aí Nessa Né Em nome de Jesus E é isso aí Povo de Deus Povo santo Povo bonito Povo abençoado Ah gente Hoje eu estou um pouquinho melhor Né Hoje eu estou um pouquinho mais Tranquila Assim Não tranquila Né Em relação aos problemas Mas Mas é Né Menos triste Sabe Apesar de que tem umas coisas Né Que vem Para tentar nos entristecer Nos abater Mas Os problemas continuam aí Mas é aquilo também Né É difícil irmão A gente passa dias de guerra A gente luta É E quando as lutas são muitas A gente pensa Né Enfim Sabe Aquele jeito que dá O que acontece É só anular os dias E pronto E ver se tudo passa Mas não adianta anular os dias Porque quando você acorda O problema está lá De qualquer maneira Tem que resolver Né Então Tentar resolver Gente É isso Peço a vocês Tá Que puderem Comprem aí As túnicas Comprem As vestes de pano de saco Os lençóis É Enfim gente Me ajudem Em nome de Jesus Eu peço Vocês possam estar Né E abençoando meu trabalho A glória de Deus E é isso gente Né Se eu não vender aqui Eu vou vender onde Né Não Então é isso Igual muita gente Fala Você na Shopee Só que gente Na Shopee O que que acontece Eu trabalho sozinha Eu tenho que dar conta Igual Faixina Eu tenho que dar conta De vocês Porque muita gente Me liga pedindo oração Muita gente me liga Pedindo ajuda É o dia todo assim gente Sinceramente E É O que que acontece Eu Acaba que Ai eu fui olhar o negócio Eu até perdi o que eu tava falando E E daí É Acaba que ia estar pra Shopee Aí O que que acontece Na Shopee É Acaba que não dá Porque Quando você É Coloca na Shopee Você tem que Ter um prazo Pra entregar Então Eu sozinha Eu acabo Não dando conta Por quê Porque você tem um prazo Pra entregar Você tem É Que tá ali Na Né A gente vai atrás da costura Então acaba que Né Eu sozinha Fica muito puxado Pra mim Eu fico com medo De não entregar No prazo Eles cancelam Meu pedido E outro Eu só recebo Depois que a pessoa Recebe O pedido dela Em casa E além de tudo Eles comem Uma parte do dinheiro Lógico Que eles vão fazer Nada de graça Né Então assim Acaba também Né Meio que Ficando inviável Se eu tivesse Uma pessoa Pra me ajudar É Seria mais tranquilo Mas eu não tenho ainda Né Não tenho ainda Ai gente Olha Deixa eu falar Sei lá Jesus Tá nas mãos de Deus Nem sei o que Deus Quer pra minha vida Mais Sabe Tem hora que a gente Bate 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 na porta E Eu não sei Sabe É porque Às vezes a gente Espera que algo Vai acontecer E aquilo não acontece A gente acaba Ficando frustrado Você entende Tipo assim Frustrado Eu imaginei Que nossa Gente Não fui eu Que pedi pra Deus Pra costurar a túnica Foi ele que me mandou Entendeu Então O que eu imaginei Eu imaginei Que Deus é Ele dá o recurso Claro Ele via Os tecidos Pra glória de Deus Mas a gente imagina Assim Que vai ser rápido O crescimento Que vai ser rápida A promessa E nem sempre é assim As promessas As promessas demoram A ser cumprida Um certo tempo Tipo Eu tenho Ó São Cinco anos De Costurando Poxa Qualquer pessoa Que tivesse Cinco anos Costurando Eu já tava Com uma loja Com uma fábrica Sei lá Entendeu Com alguma coisa Assim Sei lá Gente Eu não vou nem falar nada Não Porque só Deus Me perdoa Mas Mas enfim A gente vive a nossa vontade De viver de Deus E é isso Às vezes também Se eu estivesse com fábrica Com loja Eu não estaria com tempo Nenhum Pra Pra tá Falando o que Deus fez Pra tá fazendo a obra de Deus Então Deus sabe De todas as coisas Também E é aquilo Não adianta também Deus me dar algo Que vai me fazer Me perder E não fazer a vontade Dele Então Deus sabe Todas as coisas Também Não adianta também Eu tenho um monte de funcionários Sem ter estrutura Pra ter Então Acho que Deus Deus sabe o que faz E é aquilo Vamos glorificar Por mais que a gente não entenda E é isso Gente Em nome de Jesus Deus abençoe você Espero Óbvio Fico muito grato Porque tem gente aqui Que acompanha Que entende O nosso processo Gente Ser cristão Não é só vitória 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 Não Tem luta Tem guerra Tem levante Tem vontade de desistir Tem tudo E eu tento compartilhar Com vocês isso Porque hoje No mundo de redes sociais As pessoas enxergam Só uma vida perfeita Na vida das pessoas E sinceramente A gente ser cristão Olhando pra rede social É até difícil Porque você fala Eu hein Esse povo não passa batalha Nenhum Não passa luta Nenhum Não passa nada Esse povo de internet Tudo a vida perfeita Maravilhosa Só vive Né É A nossa vida é maravilhosa É porque a gente tem Jesus Mas a gente tem luta Porque pra ter vitória Tem que ter luta Você já viu alguém Ganhar alguma guerra Sem lutar? Não Então por isso que eu compartilho Dias bons E dias ruins também Bem que os dias ruins Não tem vontade de fazer nada Tem vontade de nem aparecer Tem vontade de sumir Mas eu compartilho Por quê? Porque tem gente Que até nos nossos dias ruins As pessoas são edificadas Sabia? Até nos nossos piores momentos As pessoas são edificadas É É Assim Porque é aquilo Ela tá passando uma situação E ela fala Poxa Essa pessoa não desistiu Eu também não vou desistir não Se deu certo pra ela Vai dar certo pra mim também E assim vai A gente vai se ajudando E vai Né Rompendo em fé Porque tem gente que fala Ah não Não É Não coloca o dia que você estiver triste Não Mas gente Eu sou um ser humano Não Eu não sou uma máquina Eu sou um ser humano E a gente tem dias bons Dias ruins Vou mostrar um pouquinho pra vocês Que da cidade Se Deus quiser Pera aí Aí gente É um restaurante Só que tem muito Muito restaurante Muita coisa mesmo Muito mar É engraçado né A gente mora na praia Mal vai na praia Gente Nem me lembro Acho que eu fui na praia Nem fui na praia Eu só fui na Na beirada Pra pegar uma água de coco Com a mulher Porque tava toda sede Tava tão calor Tava cheio A pista aqui Aí eu fui só pegar Uma água de coco Mas É A gente mora na praia Quase não é na praia né Mas eu amo morar na praia Gente Eu amo Morar na praia Que é Aí outra Mas mais aqui né Que é tão bom Glória Deus Obrigada Obrigada por tudo E é isso gente Deus abençoe vocês Amém Fiquem com Deus E a paz Do Senhor Jesus Ai ó gente Que é o famoso Tô ator